Não é a primeira vez que esse problema existe por aqui, o que torna o ambiente bastante perigoso, dificultando principalmente a passagem de carros e motocicletas, que precisam se deslocar para o Mocampinho, ou região da Nova Terezina. De acordo com o seu Valdinar, as luzes da ponte do Mocampinho ficam apagadas com frequência, e o problema sempre demora para ser resolvido. Pessoa que se vira para se defender, essa marginalização que está havendo aí, esses ataques, é uma coisa terrível. Você não sabe, sabe que sai, mas não sabe se volta mais. De acordo com os condutores que passam por aqui, as luzes estão apagadas há mais de duas semanas. Neste momento, eu estou utilizando a luz do nosso equipamento. Sem ela, eu fico assim, no meio da escuridão. A gente vem de carro, já sente dificuldade, imagina quem tem filhos, né, que faz esse percurso entre Nova Terezina e Mocampinho. Então tem um fluxo de carro muito grande, também de pessoas que atravessam a ponte e fica difícil. A marginalidade está aí, é muito perigoso, e nós só temos que pedir às autoridades que tomem providência com relação a essa escuridão. É um perigo, um prejuízo total para as duas comunidades, tanto aqui do Mocampinho como quem mora do outro lado. O senhor tem medo de passar desse jeito por aí? Fico com receio de alguma coisa que está me esperando de um lado ou de outro. Motoristas de ônibus temem ser assaltados na região e esperam que uma solução seja tomada o mais rápido possível. É muito horrível, viu, é muito perigoso também, viu, que quando vem o outro carro contra, entendeu, aí fusca muito a vista da gente, entendeu, aí fica muito difícil. Tem medo de assalto também? Com certeza, muito medo de assalto, viu, aí tem que ser resolvido isso aí urgentemente, viu, que está precisando, viu, a escuridão está tomando de conta de tudo aí, viu.